Continuando, então, com as ilustradoras, pelo menos as minhas preferidas, essa é a Maria Trole, ela é sueca, de Estocolmo, ela mora fora, né, outside o Estocolmo, numa cidadezinha de muito jardim, o tema dela, inclusive, é todo esse, né, é o tema de florestas, de temas encantados, de novo, né, essa ideia do jardim secreto, e o que a gente percebe é que eles, ela vai ter, essas ilustradoras vão ter o seu estilo, embora quase todo ano elas lançam livros novos, esse aqui, por exemplo, o primeiro que eu tenho dela é de 1900, não, de 1916, foi logo que, foi uma das primeiras também que veio junto com a, com a Johanna Bessford, inclusive, demorou muito para vir aqui para o Brasil, e a maioria dos livros dela eu comprei importados na Amazon, e vinha dos Estados Unidos, chegava primeiro lá, é, tanto que esse eu comprei até já na, em sueco mesmo, né, é uma graça, é uma doçura, e uma, uma, uma coisa interessante, quando a gente vê, quando a gente abre, normalmente o livro dela é de primeira linha, capa dura, e a gente vê esses detalhes em dourado, quando a gente abre e já vê a primeira folha preta, a gente já pode esperar algumas coisas muito bacanas, que são ilustrações que já vêm com o fundo preto, a gente que usa lápis de cor, a gente sabe o quanto é difícil conseguir esse fundo, e o quanto fica bonito, é, o contraste em colorir com o, com esse fundo preto, as cores, elas ficam lindas, olha, é muito bacana, a gente não, não perde tanto tempo, é, pintando o fundo, a gente vai direto para, para o que interessa, né, então fica, é, ela alterna, então é, 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 foi um dos primeiros livros que veio com essa sacada super boa, de usar já alguns fundos já preenchidos, né, de novo a ideia aqui é bem 2D mesmo, não tem grandes efeitos, mas o que diferencia na, na ilustração dela, é que a gente já pode perceber, ela dá alguns, alguns detalhes, ela dá algumas dicas já, na própria ilustração, de sombreados, então a gente percebe que ela nos ajuda a, com esses pontilhados, mas é bem sutil mesmo, né, existem outras ilustradoras que vão trabalhar isso mais ostensivamente, mas aqui ela já ajuda com o mínimo pontilhadinho, ela ajuda a, a trabalhar uma tridimensionalidade, para, para que o desenho não fique tão flat, né, tão 2D, mas não tem problema, é, de qualquer forma, é lindo, é uma delícia, e são desenhos, são ilustrações mesmo, aqui também já dá para ver os pelinhos, né, elas já ajudam, tem muitos desses bichinhos, cogumelos, sementes, animais, tem muito desenhos inacabados, eu sempre, quando eu compro, eu acabo, pelo menos, fazendo um ou outro projeto, só para, como eu tenho mais de 100 livros de colorir, fica muito difícil terminar um livro, e nem é a minha ideia, né, normalmente eu não, eu não termino o livro, eu não tenho nenhum livro terminado, porque são muitos, e eu adoro seguir nesse tema, cada hora eu estou num, num humor diferente, ou buscando algum tema diferente, então, eu acabo navegando pelos diversos, universos das ilustradoras, então, esse, a Maria, Maria Trollet, é uma dessas, é, ilustradoras que, a cada ano, ela lança, um, basicamente, né, um por ano, hoje em dia, é um por ano, esse aqui, por exemplo, ela lançou, ó, de novo, já vem, se quando vem essa parte preta, a gente já sabe que tem fundo preto, essa já foi no ano seguinte, em 2017, é, e aí, novos temas, novos, sempre, sempre no mesmo estilo, é muito difícil, né, que a ilustradora mude completamente o, o, o estilo dela, mas ela traz novos elementos, ela, olha como é bacana o, trabalhar com fundo preto, né, como fica interessante a, o, o lápis no fundo preto, o lápis de cor no fundo preto, fica muito, é muito bacana, e é muito rápido de colorir, né, você colore a página inteira, rapidinho, porque a gente não precisa se preocupar com o fundo. Então, ela é uma, uma ilustradora que tem uma doçura, uma meiguice, muito, muito gostoso os, os livros dela, esse é o Botânico, sempre a capa dura, esse aqui já veio em 2018, é, basicamente, é um por ano mesmo, e aí já começa a ter o próprio título já, mais ou menos, já diz o que é que vem pela frente, o que que ela vai explorar mais, né, no caso aqui da botânica, das flores, ela explorou muito mais, esse eu acho que eu não tenho nenhum colorido, olha, olha que é pura botânica, muitas flores, e aqui já tem um, a gente já consegue reconhecer, não são flores fantasiosas, né, então, peônias, lírios, a gente já começa a ver, ainda que existam flores que talvez só tenha lá, né, que seja comum na Suécia, algumas são, são universais, né, algumas flores têm em todos os cantos, mas aqui ela já tem uma preocupação em ter algumas flores, olha, as tulipas, né, parecidas com a realidade, então, a gente pode buscar em imagens, olha que doçura, né, nossa, nem eu estava lembrando que esse livro era tão lindo, os buques, o pavão, uma delícia de livro, né, uma delícia esse botânico, então, claro, a gente não precisa colorir, ah, olha que interessante, claro, né, que bonito, ela teve essa preocupação de fazer a referência das flores, dos tipos de flores mesmo que existem, em cada página ela fez a relação das flores mesmo, os narcisos, as tulipas, olha que bacana, então, realmente é um livro dedicado mesmo às flores, muito, muito bacana, até com alguns insetos, aqui ela faz referência até aos insetos, aqui está em sueco, mas nada que um Google Tradutor não resolva, e a maioria são nomes científicos, então, fica fácil achar, muito bonitinho, né, muito bacana essa preocupação, lindo, o botânico, realmente, tinha até esquecido o quanto ele é fofo, aqui tem a Flora, é um outro livro dela, provavelmente 2019, é isso mesmo, olha, no ano seguinte, olha, eles têm uma produção incrível, um livro por ano, e aqui já entra, provavelmente, uma personagem, né, então, esse é o mesmo, a gente percebe bem parecido, ela mantém ainda as flores, né, o compromisso com a botânica, mas agora, provavelmente, tem já uma personagem aí, com os animaizinhos, olha aí ela, então, para quem gosta de colorir meninas, personagens humanos, não só flores, já tem, mas ela ainda não desiste do tema, né, das fadas, dos lugarzinhos encantados, muito, muito gracinha, esse é o Flora, então, com essa personagem, provavelmente no site, no lançamento, em algum lugar, ela vai, aqui também, olha, uma relação dos insetos, que a gente encontra, ela tem essa preocupação, aqui a relação dos tipos de insetos, dos tipos de plantas, e das plantas, tem um registro das plantas, olha só, nome científico, muito gracinha, isso é bom, porque nos ajuda, a buscar a imagem, e assim, a gente tem referências de cores, né, depois, eu ainda tenho, o livro dela, de 2020, eu comprei em 2021, é, eu não sei se tem o de 2020, pandemia, né, não sei, como é que foi, mas, enfim, ela, esse aqui, então, é o Luna, o tema noturno, né, ela traz um tema noturno, que ela vai explorar agora, em 2021, ainda mantém a personagem, aqui, esse foi um dos que eu fiz, recentemente, trabalhando, nas cores quentes, olha aqui, quando eu falo da, da minha fichinha, quando eu comecei, quando eu terminei, qual foi a minha inspiração, então, eu estava trabalhando, as questões da, do furtacor, né, como é que a gente coloca um furtacor, e aqui a luz está, está interferindo um pouquinho, as, as luzes que está à noite, mas, olha aqui, aqui, eu tive que trabalhar o fundo, né, mas como a gente trabalha um fundo, com efeito pintura, fica bem, bem interessante, é, e esse tema é, é muito lindo, né, eu sou completamente apaixonada, por casas na árvore, enfim, então, sempre quando eu compro, normalmente, eu tenho, um, um projeto, pelo menos, e, eu tenho uma aqui, às vezes, eles lançam essas edições especiais, que são, com papel, para aquarelar, inclusive, é um papel bem duro, bem duro, é um papel, que você pode fazer uma aquarela com ele, e também, de novo, olha, com papel preto, olha que interessante, é, e, e o verso não tem nada, justamente, porque a gente pode destacar, essas folhas são destacáveis, isso vira um quadro, se você enquadrar, então, olha, com fundo preto, que coisa linda, né, todos com, podendo ser destacáveis, imagina, com as cores aqui, e, o que é interessante, é que ela, de vez em quando, nesse livro, ela coloca uma imagem, uma imagem, isso aqui é uma imagem mesmo, uma foto, para inspirar, a fazer o colorido, imagina um hiperrealismo, né, que coisa linda, então, ela misturou, a gente pode até usar, esse aqui mesmo, para, para destacar, e moldurar, e a gente pode usar, como referência, para fazer os nossos, então, ela tem mesmo, essa ligação bem forte, com a botânica, vale a pena mesmo, então, são, são edições especiais, é, olha aqui também, uma imagem mesmo, aqui não fui eu que colori, não, isso aqui é uma imagem, uma fotografia, e fica bem bonito, é, com esse fundo preto, então, são ideias mesmo, para, para usar, e para aplicar, é, uma edição especial, uma folha bem bacana, é, é isso, então, essa, aqui falamos da, Maria, Maria, trulê, Obrigado.